Música Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, Assoro Malu, Ministro de Comunicação Social, Vietname, Camboja, Nosso Assoro Malu Mós, Ministro, Rússina São Membro, Azean Siraceluk, o de qualia com apoio e capacitação do jornalista Timuruan Siraceluk e a área de digitalização no Investigativo Nian, onde há conhecimento e a área de jornalismo Nian. Nós estamos no encontro e nós estamos no Brasil, 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 no Brasil. A mudança ou troca de jornalistas e o processo de aprendizagem do Liliu Hanesan, e a Jakarta, e a Brunei, não nosso era, e o Liliu Conabá, o ensambio eleva a capacidade atuhaquerec, atuhau a reportagem do Liliu Conabá, a reportagem do Liliu Conabá, a reportagem do Liliu Hanesan Investigativo. Expedito Mós Atete, se comemos, seita o prioridade da formação e a área língua inglesa da jornalista Cira, também durante, jornalista Cira Barra, que participa da formação Leão Português. Se comemos, buscamos o ensaio, buscamos a parceria com a Nação Celo, a turma, buscamos a formação e a área língua inglesa, e também a língua inglesa, nós temos a língua de trabalho e a área.